Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba, comentarista Caio Ribeiro, vamos nessa, juntos. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo. Caioba, acho que a gente pode esperar um grande jogo, amigo. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola, acho que vem grandes emoções por aí. E a escalação do time da casa tá na pedra. Ederson no gol, Gabriel tá pronto pra jogar, com Marquinhos no miolo da defesa. Bruno Guimarães vem pro jogo, com Douglas Luiz no meio campo. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Tenta dali, em cima da zaga. Hoje temos Vinícius Júnior em campo, Caio Ribeiro. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Defesaça! Cartão amarelo, deu a vantagem, não se esqueceu daquele lance, e agora sobe o cartão. É legal isso. Ele tá deixando o jogo andar, mas sem abrir mão da disciplina. Alivia a defesa como dá. Douglas Lubis com ela. Com a bola, Rodrigo. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. Mas, Raulí, o ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Bola cruzada pra trás. Bateu, é agora! Gol! Aperto o placar do jogo no comecinho. E tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Falta, confirma, juíza. E pra quem já tem cartão. Amarelo de novo. Assim é expulsão. Faltou bom senso. Depois de tomar o primeiro cartão, não pode arriscar desse jeito. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. É esse canteio. Pode vir. Bola na área. Cobrou na área. Afasta a bola. Não! A cabeçada vai pela linha de fundo. Sem perigo. Emerson Royal. Bola pro Gabriel Jesus. Com a bola, Bruno Guimarães. É agora pra empatar. Bola nas mãos do goleiro. Pegou, não larga. Bola recuperada. Bola recuperada. Tenta a bola enfiada. Vinícius Júnior. Tá impedido. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos pro jogo. Rodrigo. 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 Chega bem. Só na bola. Rodrigo tem a bola. Pode partir. Tem espaço. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada. hein, Neziri? Bola enfiada perigosíssima. Ele intercepta. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Sobra espaço para o contra-ataque. Akei barrou. O Peli pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Saiu o escanteio. Alivia. Defesa isola dali. Posição irregular. Todo mundo viu. Impedimento confirmado. Volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe. O movimento da volta era bom. Aguerte. Hakimi com a bola. Pressiona e rouba. Continua o ataque. Aguerte. O Nari. Perdeu a posse da bola. Sobra campo pelo lado. Toque para o Vinícius Júnior. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Tenta roubar a bola no ataque. aqui. Ziyech. Bola para Hakimi. Atenção. Olha o gol. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. cobrou na área. Afasta o perigo. Bom corte no escanteio. A chance é boa. Será que é agora? Vinícius Júnior. Gol. De empate. Tudo igual. Igual. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando está cara a cara. Um a um no placar. Jogo aberto. Esse é Vinícius Júnior. Vai dali. Passa com perigo. A bola colocada. Tira a tinta. Caio. Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. Interceptado. Era bom o lance. Tem vantagem. A árbitra manda a seguir. Passa. A marcação fica para trás. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Perde a posse. Toca por cima. Bola cruzada. Quem é que chega? Salva o time. Que desvio. Desvio. Faz a inversão. Que tapa do outro lado. Rafinha. Joelinton. Boa antecipação para a Leira jogar e cortar o passe. Esse é Rafinha. A arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Douglas Luiz. Hakimi com a bola. Com ela, Enzeri. Defendeu impedindo o gol. Bem a arbitragem. Não deixa passar a falta. E dá o cartão. Perfeita decisão da árbitra, Vilani. Se para o jogo toda hora, premia quem está fazendo as faltas. Bem a batida do escanteio na área. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caio, Gabriel Jesus está mal. Está devendo no jogo de hoje. Com esses números aí na tela, ele está pedindo para ser substituído, Vilani. Está finalizando pouco e o jogo está empatado. Está na hora dele aparecer mais na partida. Arbitra pita, bola rolando no segundo tempo. Deixa a marcação para trás. Que espetáculo. Gol! Para passar a frente com um a menos. Que coisa! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Chega bem para roubar. Ashraf Hakimi. Aguerte. Aguerte. E o tempo vai passando. Trocando passes de pé em pé. Vai em direção ao gol. Toma a bola no campo de defesa. Bateu nele e saiu. Arremesso. Importante o corte na área. Tem espaço, pode armar o contra-ataque Vem contra-ataque, bagunça na defesa Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola Bola alçada, pra quem? Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali Avança com a bola dominada Mandou por cima, quero ver Pegou, linda defesa, Caio E tava muito perto, Vilani Que defesa, parecia o gol certo Saiu o escanteio O escanteio sobra fácil pro goleiro sem perigo Rafinha da bola e perde Esse é Rafinha Lançou no meio da área Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe Eberson Royal Opa! Parado o jogo, falta marcada Bruno Guimarães Vai bem, desarma na defesa Sobra campo, vem o contra-ataque O Nari Enzeri Chega, divide Manda pela lateral E arremesso Substituição Vamos ver quem sai e quem entra Eles recuperam a bola na defesa Na moral Bruno Guimarães Lança por cima Lance perigoso Subiu a bandeira Impedimento marcado Dá aquela fatiada na bola Prefere mudar o jogo E o buraco no placar é de dois gols Bola rolando Bola rolando 3 a 1 No placar Enzeri Passa com o perigo na boca do gol Ninguém chega A defesa falha A defesa falha, perde a bola Enzeri tá com a bola Olha o gol Chega pra travar Jogo parado pela árbitra Vem o atendimento Parece que não vai continuar Cartão amarelo Tá pendurado Tá pendurado Vão jogar em cima dele Bola ao chão A árbitra vai recomeçar o jogo O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Teve falta Vamos com a lei da vantagem Com ela, Hakimi Bola pra Hakimi Bom corte Eles vinham com o perigo Que bola enfiada Para no goleiro Tem rebote Faz a interceptação A EA Sports ao vivo Informa Trim Linda bola enfiada Perdeu Tava no mano a mano Que chance Esse Caio Bateu de chapa Mas acabou tirando demais E a bola acabou saindo Douglas Luiz recebe Toque pro Vinícius Júnior É agora Atenção Olha o gol Gol Pra voltar Pro jogo Já vai Volta aqui Tá cedo Que gol é esse Caio? Bolaço Vilani Ele foi pra jogada individual E teve toda a tranquilidade Pra mandar pro fundo do gol Não perca a conta Não perca a conta 3 a 2 no placar Vitória parcial Placar é bom O time valoriza Toca No campo de defesa Enesiri Tá com a bola Sem rebote Defesa com segurança Do goleiro Na insistência Última bola do jogo Pode fazer atenção Gol No fundo Na alma No fundo Do peito No final Pra empatar Tudo começa Com a roubada de bola E a boa armação Do contra-ataque E daí Vem uma paulada A média distância Nenhuma chance De defesa O técnico vibra muito Ali na lateral Com esse gol de empate O jogo é outro Guga Tudo igual De novo 3 a 3 Tudo igual No placar Vem mais um ataque Não falta muito Gol Vira 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 Virou Eles passam A frente No placar De quem não Desiste Nunca O gol Começa Com uma linda Enfiada de bola Vilaninho E aí ele ficou De cara Pro gol Não tinha como errar E agora muda Tudo no jogo Cheiro de vitória Caio Até dá pra expulsar Uma reação Vilaninho Mas o adversário Vai gastar o tempo Vai cozinhar o jogo Finalzinho de jogo Querem demais Esse gol de empate Quero ver Chegou bem a marcação É arremesso Aguerte Com ela Hakimi Desarma Linco Na área Vinícius Júnior Espaço livre Na ponta Pode aproveitar Olha só Pra fazer Defendeu o goleiro Segue o jogo Caio Vitória magra Até agora Não tem nada Decidido Mate Manda pra área Isola No alto Tira o perigo Não Tá valendo Mais nada Impedimento Marcado Acha que é o Michael Jackson São Caio Sabe aquela dança Moonwalker É Tá dançando Em campo Mas deu uma bobeada Na leitura Da jogada A intenção Foi boa Mas obviamente Precisava ter atrasado Um pouquinho A hora do passe Leu bem a jogada Leu bem a jogada Antecipou O passe Sobe a placa Quatro minutos Mais Esse é Vinícius Júnior Olha a torcida Pedindo chute Pega o goleiro Tá viva Douglas Luiz Bola do goleiro Finalmente Sem perigo Desta vez Essa foi tranquila Mas a anterior Foi sensacional Pra salvar o time A bola Veio cheia De veneno E ele salvou O time De levar o gol Enzerri Que fiada De bola Do ataque Parecia bom Mas não conseguem Dar sequência Ao lance Martela Martela Pra tentar O empate No final do jogo Bola cruzada Pra área Fim De jogo Pra vibrar Com a galera Na arquibancada Vencer em casa É sempre bom A gente precisa Aplaudir a luta Do time Até o final Vilani Acreditaram Até o fim E saíram Com a vitória E saíram Aplaudir a luta 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 Aplaudir a luta